Salve seus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, sou o Caio Nobre, sim, bora para mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, meus amigos, nós estamos aqui novamente nas Torres do Tempo, pois foi disponibilizada uma nova torre de Halloween, seguindo aquele padrão dos dois dias ali por torres que nós tínhamos comentado no nosso último vídeo falando a respeito aqui deste evento e tudo mais. E como nós temos feito aí durante essa semana, eu vou conferir junto com vocês essa torre aqui, as lutas que estão disponibilizadas e também o traje novo aqui da nossa querida Milena. Sejam todos muito bem-vindos, se vocês curtem os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site camiola.net que está aqui embaixo no comentário fixado e confiram os últimos vídeos que publicamos aqui do Mortal Kombat 1, do Dragon Ball Spark in Zero também, falando sobre o novo patch que foi disponibilizado e nós estamos retomando aí com as nossas lives também, viu pessoal? No nosso padrão ali de segunda, quarta, quinta ou sexta às 18h30 aqui no canal, então fiquem ligados aí para a gente poder trocar uma ideia, jogar alguns joguinhos diferentes aqui também e tal. Conto com o apoio de vocês, beleza meus amigos? Então, e vamos que vamos, sem mais delongas, a torre aqui já foi disponibilizada e nós temos esse traje aqui para poder resgatar da nossa querida Milena, chamada Carnívoro Morto Vivo. Então, vamos dar uma jogadinha nela aqui para a gente poder ver. Inclusive, aproveitando para poder falar sobre a questão do XP que essas torres aqui estão dando, eu vi algumas pessoas comentando nos vídeos, pessoal, que eles não têm recebido aí os XP, os 18k de XP, finalizando essa torre e tudo mais, o que eu estou achando bem estranho. E aí eu até perguntei para algumas pessoas se eles têm perdido alguma luta nessa torre de repente e tudo mais, durante o processo aí, né? Que pode estar acarretando em não ganhar esse XP. Então, depois vocês comentem aí, por favor, se rolou alguma coisa nesse sentido, de vocês de repente não ganharam alguma luta, aí acabou não vindo o XP também e tal. Porque eu vi muitos também que ganharam os 18k de XP, entende? Então, a gente está tentando aqui estabelecer meio que um padrão do porquê algumas pessoas estão ganhando e outras não. Se tem alguma coisa a ver de, de repente, perder algum desafio, alguma luta assim na torre. Beleza? Vamos lá. Já fizemos aqui a primeira luta contra a Ashra, no mesmo cenário aqui do Johnny Cage. Que eles têm colocado aqui para a gente modificado aí, né? Tematizado com Halloween. Bora lá com a luta agora para a Nitara. Tomara que não seja muito complexa. Deixa eu ver. É, até que não está sendo tão complexo assim, não. Ela está perdendo bastante HP. Porque a Nitara, no modo invasões, ela costuma ser uma das mais embaçadas junto com o Heiko, em termos de HP assim, sabe? Beleza. Acabou quebrando aqui. Vamos lá. Minha filha, dá licença. Não repara que eu quero acabar rápido com esses negócios aqui, não? Poxa. Boa, vamos lá. Mais uma lotinha finalizada aí. Noob Soibot. Wins. Boa demais, vamos lá. Ganhamos alguns créditos aqui de temporada, dando uma olhadinha ali no XPzinho. Bora para mais uma luta. Temos ali Survive Test Your Might também, para a gente poder ver. E dessa vez, eu vou lembrar, cara, de olhar o XP no final, hein? Eu vou lembrar. Porque no último vídeo do Halloween que a gente trouxe aqui no canal, eu esqueci de olhar, mano. Vamos lá. O Kung Lao aí com seu traje Titã Maligno, que é bem da hora, inclusive, esse traje. Eu, pelo menos, gosto. Beleza. Ó, tem os modificadores ali em ação. Beleza, 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 beleza. Ó, show de bola. Eu não estou fazendo finalização nem nada disso, pessoal. Justamente, para poder andar mais rápido aqui com a torre, tá? Noob Soibot. Agora vamos para o Survive. Não te tubei, não, servidor. Ó, servidor. Inclusive, eu vi algumas pessoas falando que têm tido problemas com o servidor, né, galera? Vocês têm tido problemas com o servidor caindo? Aqui do Mortal Kombat? Ah, desde que o Chaos Reina chegou, mano, eu acho que eu só tive esse problema uma vez. Que isso, mano? Tá tudo escuro. Ah, tá. Ué. Puta merda. Que isso, cara? Deixa eu usar esse aqui. Que Survive diferente? Ué, colou em mim? Não? Ah, meu Deus. Foi. Caramba, que Survive diferente isso aqui. Nunca tinha pegado um desses no Invasões. Tem que ficar pulando para lá e para cá, cara. Se esse zumbi pegar e morder... O HP que vai embora ali é fenomenal. Pô, o negócio do carro ali, mano. Doideiro o carro passando. Me lembrou o jogo dos Power Rangers, cara, do Super Nintendo. Que, inclusive, qualquer dia desse eu vou trazer em live. Esse joguinho do Super Nintendo e dos Power Rangers. Vamos lá. Acertar o Test Your Might. Esse aqui tá tranquilo. Esse aqui tá de buenas. Deixaram um espaço bem grande ali pra gente poder conseguir acertar o botão. Show. Eles resolveram dar uma facilitada nessa torre, foi? Se eu tô achando essa daqui mais fácil do que a segunda, que é a primeira. Vamos ver as próximas lutas aqui, né? Pra poder finalizar. Ó, faltam mais duas. Inclusive a da Milena ali é a última, né? Que a gente consegue o traje dela. Pra que nós possamos pegar o traje dela, na real. Vamos lá. Subboss. Nós vimos ali que teve, inclusive, diálogo de entrada. Normalmente lutas normais não tem diálogo. Vamos lá. Vou fazer o máximo aqui pra não gastar mais desse meu talismã ali, ó. Do dínamo estático. Porque vai saber, né? Vai que nós precisamos aí, contra a Milena. De mais cargas ali, né? Que a gente tem um total de cinco e eu gastei uma. Aqui na Kitana vai dar uma renovada já. Já vai ajudar. Beleza, tome. Show de bola. Hum, esses escudos. Tome. Show. Vamos lá pra última luta, pessoal. Pô, realmente, eu tô achando essa torrela bem mais facinha. Sabe? Eu acho que a mais embaçadinha das três disponibilizadas até o presente momento foi a primeira, a do Smoke. Por conta do Survive dela, né? Que é o mais chato de todos até o presente momento. Aí, vamos lá. Lutinha agora contra a Milena. Deve ser três rounds, né? Basicamente. Essas lutas de final de torre, assim. Final de invasões também. Costumam ser três lutas mesmo, três rounds. Vamos lá. Vamos lá, Milena. Não me embaça muito, não. Pera aí. Ó, e ela já tá utilizando ali o traje dela, né? O bom é que meu noob arranca bastante HP da Milena, mano. Também eu atoxei erva nesse noob aqui, mano. As ervinhas que a gente consegue pegar no invasões, fazendo as torres e tudo mais, né? Que aumentam os atributos. Eu tenho atoxado tudo no noob. Ela vai sumir? Hum, beleza. Uma beleza, cara. Que maravilha. Ela não tá tendo aquela... Aqueles esquemas de sumir, aí vem e sai, vem um monte de coisa pra poder atrapalhar e tal. Tá sendo diretão. Beleza. Show. Ah, mas agora ela ativou um escudinho. Vai sumir? Ai. Só foi eu falar, mano. Ai. Não. Cara, eu lembro disso aqui na temporada dela, mano. Ela fazendo esse esquema de mandar o Saz assim, ó. Ele ficar vindo pra cima da gente. Ai, 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 ai. O foda que esse negócio se persegue de uma forma absurda, mano. Chega! Me lembra, vai roubar. Aí, foi. Toma, praga. Ó, tô lembrando XP. Ó, eu não perdi nenhuma luta, tá, pessoal? Não perdi desafio ali no Survive. Test Your Might passou. Ganhamos os pontos. Vamos ver se vai vir uns 18 mil XP. Traje aí da Milena, ó. Zumbi insaciável. Show de bola. A gente conseguiu aqui do Halloween. Nice. E aqui nós temos mais uma paleta de cor, que foi aquela que a gente viu lá na torre quando eu mostrei pra vocês logo no início do vídeo, né? E nós temos aqui mais alguns cartões de combate também, ó. Disponibilizados pro Halloween, ó. As caveiras ali. Caveira aí com chapéuzinho vermelho sentado na poltrona. Cartão de combate ali da Mileninha também, com aquele traje branco dela, né? Que muita gente tava querendo. Alguns créditos aqui de buenas. Aí, ó. Ganhei os 18 mil de XP, pessoal. Então, assim... Ai, desculpa, galera. Minha garganta. Façam o possível pra poder passar a torre completamente sem perder nada, entendeu? Igual, por exemplo, se vocês estiverem jogando aí e vocês perderem alguma luta, perderem no Survive, alguma coisa nesse sentido, volta. Não completa ela, volta. E tenta fazer tudo novamente sem perder pra poder ver se dá os 18 mil de XP. Só pra gente poder tentar traçar esse padrão aqui, se é por conta disso mesmo. Tá bom, galera? Então, é isso, meus amigos. Essa é a nova torre de Halloween que eles disponibilizaram aqui com a Milena, né? Com o traje da Milena. Nós temos aí mais dois pra poder chegar, provavelmente, no próximo domingo. Aí já deve ter mais um. Finalizando na terça-feira. E fiquem ligados aqui no canal que nós teremos vídeos ainda comentando sobre o Ghostface, que deve aparecer muito em breve pra nós também. Vou ficando por aqui, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido o videozinho. Desafio completado? Ah, tá. Beleza. Deve ter completado algum desafio aqui da toa do tempo. Vou ficando por aqui, galera. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa torre aqui, do traje da Milena. também. Um beijão pra todos vocês aí, pessoal. Até mais. E fuemos, meus amigos.